É o barca na batida, neguinho Chegou metal Metal não é criança não, viu? É o dom porra Eu gosto de morena, nada contra as branquinhas Do fitar muito gostosa com esse bronze de fitinha Metal é morena e eu não quero nem saber E metal não é criança e ele vai entender Morena tatuada com cara de bandida Morena tatuada com cara de bandida É disso que nós gosta, arraste e taca pica Morena tatuada com cara de bandida É disso que nós gosta, arraste e taca pica Arraste e taca pica Morena tatuada com cara de bandida Morena tatuada com cara de bandida Arraste e taca pica Arraste e taca pica Arraste e taca pica Barca no beat Diferente pra carai, vai Arraste e taca pica Arraste e taca pica Arraste e taca pica Arraste e taca pica Eu gosto de morena, nada contra as branquinhas Do fitar muito gostosa com esse bronze de fitinha Metal é morena e eu não quero nem saber E metal não é criança e eu não quero nem saber Morena tatuada com cara de bandida Morena tatuada com cara de bandida É disso que nós gosta, arraste e taca pica É disso que nós gosta, arraste e taca pica Morena tatuada com cara de bandida Morena tatuada com cara de bandida É disso que nós gosta, arraste e taca pica É disso que nós gosta Arraste e taca pico Morena tatuada com cara de bandida Morena tatuada com cara de bandida Arraste e taca pico Arraste e taca pico Arraste e taca pico Arraste e taca pico Barca no beat Diferente pra carai, vai